Olá, leitores! Eu sou a professora Diva. Estamos aqui para o Momento Literário. Hoje, faremos a leitura do livro O Meu Pai, dos autores Steve Smelman e Sian Julian. Alguns pais dão abraços apertados. Outros pais saltam nas poças até ficarem os dois molhados. Alguns pais estão contigo durante horas, até na bicicleta conseguires andar. Outros pais animam-te quando choras e levantam-te bem alto, como se estivesses a voar. Alguns pais têm muita paciência e ensinam-te a pescar. Outros pais dizem que fostes tu quando dão um pum no mar. Alguns pais vão à praia e dedicam-se contigo à construção. Outros pais seguram-te a mão para não dares um trambolhão. Alguns pais dão-te para beber um borbulhante sumo com gás e depois ficam a rir-se com o arroto que tu dás. Alguns pais são altos como um gigante. E quando te levam às cavalitas, ficas grande num instante. Alguns pais não querem ajuda, pois são muito teimosos. Mas, por vezes, os resultados chegam a ser desastrosos. Alguns pais bem se esforçam, mas nem uma tosta sabem fazer. Outros pais têm grande talento para lindas histórias nos ler. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Literário. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Literário. Obrigado.